Saudações, eu sou o Pai André Silva, desejo nessa manhã, nesse dia, maravilhosas realizações para você, onde você estiver, que o encanto da sua energia seja atrativo para as boas realizações. Vamos a uma poderosa oração para você, pense em coisas positivas. Querido Deus, peço a tua orientação e bênçãos neste novo dia, que a tua luz ilumine o meu caminho, guiando-me em direção às realizações e à sorte que mereço. Que eu seja abençoado com oportunidades e sabedoria, para aproveitá-las ao máximo, que a minha jornada seja repleta de alegrias, conquistas e gratidão. Espero que essas realizações boas estejam ao meu alcance. Amém. Venha fazer uma consulta conosco, Cascatas Busitarus, números estão aí 5532-991848102 no nosso WhatsApp. Viremos te dar total acolhimento, tenha um ótimo dia. Axé. E aí